Seu babá, fala isso Fala isso Assuma Vocês estão lá do lado Vou jogar na imprensa Viu meu irmão, vamos jogar na imprensa Isso ai, vou jogar na imprensa Vou jogar na imprensa que vocês estão usando De abuso e de autoridade Vocês estão usando De abuso e de autoridade Eu quero o número do seu registro Vocês estão usando Abuso e de autoridade Vou jogar na imprensa Vocês estão pensando o que meu irmão Vagabundo é vagabundo, não assume o que faz não Rapaz, nós estamos trabalhadores Nós estamos trabalhando, nós estamos Dignos do nosso salário, nós estamos roubando Nós estamos roubando Nós estamos fazendo alguma coisa errada Nós estamos roubando Nós estamos roubando Nós estamos roubando Nós estamos trabalhando Nós estamos dignos do nosso salário Vocês tem que ver o seguinte Que vocês estão abusando Do poder de autoridade Vocês são folgados Vocês são folgados Vagabundo não, nós somos trabalhadores Vocês, nós somos Não Eu não sei quem falou E não quero saber Agora nós somos trabalhadores E vocês são o que? Vocês são o que? Vocês são o que? Se nós somos vagabundos Vocês são o que? Vocês são pior do que vagabundo Então, meu irmão Não interessa Cadê o registro? Caralho, meu irmão Vocês são muito folgados Como é que é? Não, 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 não